Pra quem quer perder muito peso, é mais importante ainda que você emagreça da maneira certa. Porque se você tem muito peso pra perder e emagrece da maneira errada, fazendo caminhada, fazendo tudo o que a gente falou. Fazendo restrição alimentar também, que a gente nem vai entrar no assunto, cortando carboidrato, enfim. O que que acontece? A sua pele despenca. Por quê? Você baixa o seu peso muito rápido e a pele não acompanha o processo. Então, quando a gente fala que você tem que emagrecer primeiro pra depois definir, tá completamente errado. Porque se a sua pele despencar, meu amor, ela não vai voltar pro lugar. E aqui a gente tem todo o cuidado de durante o processo a sua pele tá colando no músculo. Parece que você, quando você emagrece da forma errada, parece que você fez uma bariátrica. É, lamentável. Na verdade é muito parecido, porque você geralmente faz os exercícios errados e não come nada, né? Como que nem um passarinho. Olha só. Tá vendo? Aqui, ontem a Thaís postou um depoimento na comunidade lá, falando, né, que... Ela foi na médica, a médica disse que ela tava com obesidade grau 2, né? Tava indo pro grau 3 e aí disse pra ela, ou tu começa a fazer alguma coisa ou tu vai morrer. E aí ela começou a fazer. Graças a Deus foi o diretamente que apareceu na vida dela, porque senão ela estaria virada na pelanca. Estaria toda cheia de pelanca, com tudo pendurado. E olha como é que tá o corpo dela. O abdômen voltou, a pele voltou, a perna tá torneada. Ela falou ainda ontem, né? Graças a Deus que eu conheci o diretamente, porque senão eu estaria toda flácida. Olha aqui a Laís, olha. A Laís é... Laís foram 27, né? A gente se apavorar, hein, Laís. A Laís deve tá aí também, né? Laís deve tá aí. 27 quilos, que ela já eliminou, né? E ela continua definindo o corpo. O corpo dela mudou totalmente o formato. Ficou com cintura, com bumbum empinado, perna torneada, braço definido, barriga chapada. É isso que acontece, porque faz os exercícios da forma correta. Então, gente, é disso que a gente tá falando. De ficar com o corpo bonito durante o processo. O que adianta você perder 30 quilos e olhar no espelho e, meu Deus do céu, eu tô horrível. Aqui, você vai ficando bonita e gostosa no processo. Você vai vendo, olha, minha barriga tá definindo, mesmo antes de eu perder 30 quilos. Meu braço tá diminuindo e ficando com músculo, mesmo antes de eu chegar no meu objetivo. Minha celulite já foi 50%, menos na metade do caminho. Então, assim, entenda que você precisa da combinação certa de exercícios. E a gente criou essa combinação, a gente inventou, a gente lançou, a gente criou um protocolo que se chama Protocolo Fire 3D, que é um protocolo que faz o seu corpo queimar gordura durante 3 dias enquanto você descansa. Então, tem dois tipos de exercícios dentro desse protocolo. Tem exercícios queimadores com exercícios anti-flacidez. Que os dois juntos fazem o seu metabolismo explodir e começar a queimar gordura enquanto você está descansando. Então, essa é a mágica. E os exercícios queimadores são, pra quem não sabe o que é, são exercícios que a gente trabalha o corpo inteiro. E os exercícios anti-flacidez são os exercícios que a gente faz pra tonificar a sua musculatura. Pra gente colocar os nossos músculos em ação. Braços, costas, peito, abdômen, pernas, bumbum. Com todas essas partes a gente trabalha também, pra que você consiga emagrecer, você continue queimando gordura e não fique flácida. Você pega gordura e não fica flácida. Perde gordura e não fica flácida. E aí você vai construindo um novo corpo.